Turma, o trem é o seguinte, quando eu vejo esse turma, vocês já sabem que já vem coisa, né? Gravei um vídeo no canal ontem, pra quem não sabe aí, o Paulo dos vídeos é um pouco diferente do Paulo das lives, né? Que o Paulo do vídeo é inconsequente. O Paulo das lives, ele é inconsequente, mas em momentos específicos. Porque o vídeo, ele começa, tem o meio, tem o fim, acabou aquele contexto. Amanhã já entra outro e já era. A live não, o que eu faço num dia, acaba acarretando no outro. Porém, aqui no capital, cara, tem um negócio muito bom, que é isso de guardar carro na garagem dos outros, o carro dos outros na garagem própria. Então, o que eu fiz? Eu gravei um vídeo roubando o carro dos outros. E aí, esse vídeo vai sair já já no YouTube, e eu roubei com o Fred Brasil. Só que aconteceu uma sequência de merda extremamente grande. O primeiro furto foi esse daqui. Esse Fusca, olha lá, chegamos na favela lá do Elipa. Daí, aí chega o Fred Brasil, me rouba o Fusca. Metemos fuga, né? Inclusive, fiz um highlight aqui, ó. O cara ficou me seguindo, primeiro eu ameacei, ó. Eu atirei pra ameaçar, ó. Aí eu falei, cara, se esse cara ficar me seguindo, eu vou dar só uma dele. Beleza. Então, se prepara. Toma. Pronto, matei aqui. Já fiz a minha kill, matei, roubamos o Fusca, beleza. Aí, cheguei e guardei o Fusca. Puxei a placa do Fusca, né? Puxei a placa do Fusca, vai vendo. Olha de quem que tá o Fusca. Bronx posturado. A caraca do Fusca é do Bronx. E aí, eu fiz um monte de merda, cara. Troquei tiro. Eu cheguei até a matar a polícia ontem. Foi uma anarquia que eu aprontei. E aí, eu roubei esse outro carro aqui também, gente. Eu só quero mostrar pra vocês aonde que eu roubei pra vocês não se perder na live de hoje. Olha aqui, a galera moscando, ó. Ó. A galera parada, viado. Olha lá. Olha lá. A galera parada. Aí, eu roubei esse carro branco aqui também, tá? Então, eu roubei naquela mansão lá, daquela galera que tá com coringa. Só pra vocês saberem a origem de cada carro. E o outro Fusca é meu. Que é o Fusca que tem um monte de item. Peraí, que é esse aqui que é o meu. Aqui, esse Fusca aqui é o meu, ó. Esse é meu mesmo, da minha propriedade. Esse aqui é roubado. E esse carro aqui também é roubado. Tá certo? Hoje, nós temos, então, um RP de polícia. E tem esse RP aí, estorquindo a galera. Se não dá o dinheiro, eu não devolvo o carro, cara. Vou meter um efeito na voz aqui. Ligação de áudio, ligação no anônimo. E vai ser isso, cara. Opa, Brandão! Tudo bem? Ai, Brandão. Tudo bom, Cibessola? Tudo bem? Como você tá? Eu te falei que a tua voz tá mais seduzente hoje. Mais sedosa. É, digamos que eu tenha dormido bastante hoje, entendeu? Ai, entendi. Entendi. Certo. Seu Bessola, eu quero o senhor e o seu Fred aqui no batalhão da GCC. Tá. Positivo? Que hora que é praijar eu vou aí, tá bom? Positivo agora, por favor. Aonde que é a GCC, GCC? Já esqueceu onde o senhor iniciou? Ah, é. Não, faça um branquinho. Certo. Maravilha, aguardo, senhor. Tá bonitão, hein? Que porra, é? Que isso, Bessola? E aí? E aí, cara? Tava na festa de fantasia ali, Halloween. Cadê o Brandão? Brandão, meu irmão. O Sérgio Lourosa, cadê? O Brandão tá aqui, ó. Aqui na frente, aqui, ó. Precisa, coronel. Pois não. Seu Bessola aí, coronel. Fala, Brandão. Pim, pum, 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 pum. Pim, pum, 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 pum. Tava na festinha ali. Tava. Sou o Fred, seu Bessola. Oi? Achei que ele tava aqui já. Não tá aqui? Liga pra ele, por favor, seu Bessola. Tá, positivo, ó. Maravilha. Alô? O Sérgio Lourosa quer falar com nós aqui. Já tô aqui já. Tá, vou pedir pros meninos me levar aí. Tá meio bravo, parece? Eu tô tentando a mesma. Tá bravo? Por que que você tá me ligando no anônimo? Ah, é que eu tô fazendo uns golpes aí. Ah, tá bom. É o seguinte, o pessoal que eu roubei é tudo bandido. Então, eu acho que não tem nada a ver, não. É, bandido que rouba bandido. Tá bom, já tô indo pra aí. Bandido não tem voz de nada, rapaz. Tá bom, Luciana. Já, já vou pra isso, Luciana. Não, já, já. Não, vem logo que o bicho tá aqui. Tá meio estranho, meio seco. Tá bom, beijo. O senhor falou que o meu nome é o quê, Luciana Bessola? Eu ouvi daqui. O quê? O senhor falou que o meu nome é o quê pro Fred? Eu ouvi daqui. Não, eu falei que você tava esperando aqui, seu Brandão. Mas quem tava esperando? Tem tido. Mas o senhor não falou Brandão, viu? O senhor fala Sérgio Lourosa. Por que que é isso? Não entendi. Não, isso aí é brincadeira do Fred. Aí eu só... É jeito da gente brincar, né? Se não for nenhum incômodo. É, mas eu pareço com o Sérgio Lourosa? Não, ele que fala que a voz é do Sérgio Lourosa. Entendeu? Ah, a voz. Entendi, eu achei que eu fosse parecido com o Sérgio Lourosa. Aí eu já não sei, eu acho a voz é parecida. A voz é bem parecida mesmo. É, né? É. Certo, ele já tá vindo já, seu Bessola? Já. E como é que foi ontem, seu Bessola? Festinha, seu Bessola. Vem cá, seu Bessola. Putz, eu estou lascado. Seu Brandão, tá rolando alguma coisa? Você tá meio estranho, seu Brandão. Eu sou assim, seu Bessola. Sentido. Sentido? Sentido? Quero conversar com vocês dois, vem cá, por favor. Você fez merda ontem? Culpa tua, viu? Não é culpa tua, né? Não é culpa tua, não é culpa tua, não é culpa tua, não é culpa tua, não é culpa tua. Você fez merda? Seu Bessola, deixa eu fazer uma pergunta. Ontem, depois que nós estávamos conversando com o Coringa, que eu saí de lá, o que o senhor fez? O senhor foi dormir? O que aconteceu? Fala pra mim. Ontem? Que hora que foi? Depois que eu fui embora, deixei você e o Fred lá, onde você estava lá. Ah, nós fomos lá na DP, lá, resenhando com os polícia, cantando música. Pode perguntar aí, eu coloquei a Rá pra dançar. Eu tô muito musical ultimamente, eu acho que a música conecta as pessoas. Por isso eu sempre chego cantando nos locais. Às vezes eu me precipito e canto em algum ambiente ou momento inapropriado, mas eu não sei. Mas esse é o meu jeito, eu sou o Paulo, eu sou o Paulinho. O Paulinho gosta de dançar. O senhor e o seu Fred, o que foi fazer ontem, depois? Olha, doutor, ontem depois eu fui ver umas meninas lá na festa, deu tudo errado, eu briguei lá. Sorte que eu tava desarmado. Foi um acusue danado, viu? Mas nada muito crítico, não. Nada? O senhor acha que tá tudo normal? Não teve nada crítico antes? Não, porque depois eu descobri que não era o que eu pensava. Bom, eu tô chamando vocês aqui que eu quero entender, eu quero dar a chance de vocês se defender. Quero dar a chance de vocês falar a verdade pra mim. Vocês vão manter esse refrão mesmo? Vão manter essa história? Quando quer? Vou perguntar mais uma vez. Vocês fizeram alguma coisa errada ontem? Olha, Brandon, depende do que é errado. O que seria errado aí? Policial, o senhor sabe muito bem o que é certo ou errado. Ah, eu tava numa festa que provavelmente aí tava rolando coisas loucas aí, e a gente precisa fazer vista grossa pra uma coisa ou outra, né? Certo. Não acaba com a festa. Isso aí eu acho errado, mas... Não, isso aí eu acho errado, tá errado isso. Ah, tá errado, né? E um policial roubar um veículo no meio de uma festa, o senhor acha certo? Então, Nouto, essa aí do roubo de veículo foi o seguinte, né? Tinha uma viatura da GCC lá. Ou, ou, eu perguntei se é certo. Depois você conta a história. Obrigado, agora prossiga com a história. Obrigado, prossiga com a história. Vamos lá, a gente tava lá, não sei se o grande Paulo aí viu, mas tinha uma viatura da GCC lá, que chegou depois que a gente chegou. Essa viatura da GCC estava com policiais fardados, e depois... Há algum problema, Viado. As mesmas pessoas não estavam fardadas mais. Eu não sei se aquilo lá é do Coringa mesmo, eu acredito que não é. Viado, eu nem sei o que as perguntas estão perdidas, igual eu sei, Thiago. É, se o Pietro falou que o Fred tava... Falou pra ele vir aqui pra cá. Brandão, Brandão, não tô entendendo o intuito dessa conversa. O que que falaram pra você? Eu tô querendo entender. O seu companheiro Fred aí alegou que você roubou um veículo longe nessa festa. Correto, seu Fred? Tá certo, tá certo. Falou, falou, Fred. Deixa eu detalhar, deixa eu detalhar o que tá rolando. Posso detalhar? Pode. Nem esse cara ouvindo, não tem uma sala pra gente não? Uma salinha? Pode afastar aí seu roubo, né? Particular aqui, por favor. Ó. Eu tô falando baixo, fica tranquilo. Pode falar. Olha só, Brandão. Existe uma limitação pra gente na polícia e a gente tá de acordo com isso. A gente entende que precisa de uma listagem de regra intópico pras pessoas se manterem na linha e não saírem dos seus devidos cargos. Certo? Aí, depois você me colocou, eu agora sou P2, eu posso fazer investigativa. Tanto eu como o Fred, a gente tem uma abertura pra investigativa. Mas a investigativa, ela limita a gente devido a essa coisa de mandato, de ter que passar pra corrigedoria. E eu fiquei com receio de passar o que eu tava planejando pra corrigedoria. E eu vou explicar por quê. Porque tem polícia, seu Brandão, tem polícia aqui nesses batalhão que tão fazendo corrupção ativa. É, mas calma aí, calma aí, Paulo. A gente tá colhendo provas ainda, entendeu, Brandão? Você é nossa amiga, a gente tá falando antes. Mas a gente não tem prova suficiente pra falar, ó, esses caras aqui. Continua, Paulo. Isso. Tá tendo corrupção ativa. Então, se eu falo pra qualquer policial, pode ser que eu esteja falando diretamente com o corrupto. Ou com um amigo do corrupto. Ou com um amigo do amigo do corrupto. A fofoca, ela corre muito rápido. Então, só eu e o Fred sabia disso? Eu pretendia te dizer, seu Brandão, depois de conseguir algo concreto. Pois se eu falar de primeira, eu entendo que, de certa forma, eu preciso me conter um pouco na minha limitação de investigação devido às leis. Então, um composto básico, um resumo geral, eu e o Fred tá investigando um suposto policial que está transportando produtos policiais, algema, corda, entre essas outras coisas. Corda, na verdade, não. Corda, eu falei aqui agora. Algema, é... Quais são os outros itens da polícia? Enfim, capuz, essas coisas assim que... Coisa errada. Coisa errada, seu Brandão. Tá passando coisa errada pra bandido. E eu, tudo encaminhou, eu e o Fred, e isto estava sendo levado pra aquela casona que tem ali na avenida do início da cidade até o final do Forte Zancudo. Sabe aquela avenida gigantesca, muitos quilômetros? Tem uma casona, a casa do poderoso chefão, já viu? Quem sabe ama daquela casa ali? Exatamente. Tudo chega até mim, sua Bessola, tudo chega até mim. Exatamente. Eu e o Fred fomos lá disfarçados. A gente ia ver os baús dos carros, mas as pessoas percebeu que a gente ia tentar ver os baús dos carros. Por isso, eu entrei e saí vazado do carro, junto com o Fred. O foco não era roubar o carro, o foco era ver se tinha algo no baú. Se tivesse, eu ia fotografar tudo, não ia pegar nada, e depois eu ia passar pro senhor. Mas as coisas não saíram como planejado, e infelizmente, eles visualizaram, eu e o Fred, e uma certa ação se iniciou a partir daquele pressuposto. E aí, começou-se uma confusão. Agora, eu vou falar. A GCC era uma guarnição que estava limitando vocês dois, pela GCC ser uma guarnição especializada em corridas ilegais. Peguei desse voto de confiança pro senhor, senhor Paulo. Botei o senhor na força tática, botei o senhor como P2 pra investigativa, e o que que tá acontecendo? O senhor tá totalmente... Saiu do padrão totalmente, sua Bessola. O senhor tá fazendo investigações que não são autorizadas, tá adentrando em casa sem mandatos, tem diversas reclamações sobre o senhor na rua, entendeu? São várias. O delegado veio reclamar comigo também. Além daqueles chineses que vieram reclamar comigo, teve diversas reclamações com o seu delegado. O delegado veio. Diversas. Conversou comigo, entendeu? Então, eu tô muito desapontado com vocês. De verdade. Eu esperava amar de vocês, entendeu? Vocês estão fazendo coisas sem a minha autonomia. Não, mas a intenção é boa, senhor Brandão. Sim, mas olha só. A intenção é tópica. Entenda, entenda que a polícia não vive de uma intenção boa. A polícia trabalha dentro da lei, entendeu? Se pegarem você fazendo essas coisas ilegais, a minha cabeça, ela roda também. Com todo respeito, senhor Bessola, o senhor já teve do outro lado. Se amanhã o senhor rodar aqui na polícia aqui, vão te abraçar do outro lado. Não, não. Só que vão abraçam, abraçam. Quem entra na polícia se mancha, muda o crime. E eu não quero voltar pro crime. Eu vou falar, se eu sair da polícia, eu acho que o senhor me torna depressão, tudo ou tal, profundo. Não, não fala isso, cara. Não fala isso, cara. Não, pelo amor de Deus, cara. Eu não quero nem passar por isso. Vocês vêm que me me machinar, sabe? E eu não quero. Eu sei que isso pode acontecer também. Embora eu acredite que tenha pessoas que vão abraçar o senhor. Mas eu acredito, sim, que o senhor possa sofrer. Então, mediante a isso, eu não vou estar exonerando vocês, não. Certo? Mas eu vou estar descendo vocês o cargo novamente. Vou estar tirando vocês da força tática novamente. Correto? E vocês vão ficar em uma observação. Novamente, aqui na GCC. Até vocês entenderem o que é um padrão, o que são ordens oficiais. Então, eu vou estar levando vocês lá no batalhão da força tática. Vocês vão estar retirando essa farda, certo? Vocês vão estar pela GCC novamente. Mas, de imediato, eu vou estar dando uma posição. Dois dias de cargo. Vou estar rebaixando vocês de cargo, tirando vocês da força tática. Certo? E outra coisa. Eu vou colocar algumas... A guardia municipal de novo, não, Soprano? Pelo amor de Deus, Soprano. Sim, sim. O guardia municipal... O senhor prefere isso? O senhor prefere isso ou ser exonerado? Não, não. Não, não. Sente de novo. Não chora. Não se guarda municipal não, Soprano. Sem choro. Não se guarda municipal não, Soprano. A unidade de tal daqui, ó. Sem choro. A unidade de tudo paro, não sei o que lá. A unidade de todo paro, não sei o que lá. Sem choro. Olha aqui, ó. O meu pé, uma arma assim, rapaz. Mudar ele na sua cara, ladrão. Não sei o que. Sem choro. Ah, lá no morro. Ah, lá no morro e pá. Não sei o que lá. Aí, chegava no ladrinho e falava... Aí, maluco. É, é. É, achei que não vai vir, cara, é maluco. O povo morria de medo. Eu quero que vocês tirem essa farda. E outra coisa, eu vou colocar algumas QSVs aqui no batalhão. Vocês vão ter que limpar essas QSVs, eu quero esse pátio varrido do batalhão, certo? Meu Deus do céu, eu tenho que fazer. E após isso, nós vamos estar indo até o aeroporto. Como tá vendo umas bicicletas lá, eu quero os senhores hoje patrulhando de bicicleta, cassetetes, spray de pimenta e pistola. Entendido, senhores? De bicicleta, Saman... Larga pelo menos um voo aí, sem ar-condicionado e manual, tá bom? Não, vai ser um tempinho de bicicleta. Alguma objeção, senhores? Os senhores não estão conformados com a situação? Alguma objeção, senhores? Os senhores preferem ser exonerados da polícia, senhores? Não, 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 não. Excelente, senhores. É isso que eu esperava de vocês, entendeu? É a compreensão, vocês me ajudam e eu ajudo vocês, certo? Certo. Estão satisfeitos, senhores? Estão satisfeitos, eu não estou não, porque eu queria acabar com aquela bandidagem lá. Eu queria subir no morro e dar a tapa na caída do bandido. Mas pode deixar comigo, eu vou voltar atrás e vou mostrar que eu não estou envolvido em nada errado. Vamos mostrar então serviço, Paulo. Vamos mostrar serviço. Vamos mostrar serviço então. Vamos lá na mecânica, vamos botar a turma na nossa viatura e vamos pegar todos os bandidos que estão passando por cima de rampas e bueiros. Certo. Vamos aqui ver se tem a farda de treinamento aqui em cima. Me acompanhe, por favor. Ah não, faz de treinamento. Você culpou, você culpou, viu? Você culpou que eu culpou. Sei que foi isso daí, viu? Culpa sua é isso daí. Agora, olha aí, guarda municipal, cara. Você que é vagabundo, é culpa tudo isso aí, guarda municipal, cara. Eu vou virar guarda municipal, cara. Ele já estava segundo sargento na parada, maluco. Agora eu sou guarda municipal, cara. Pois não? Nada, 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 não, senhor. Nada, nada, não. Opa, só caiu um negócio. Culpa sua isso aí, viu? Seu Brandão, vamos nessa? Vamos, fica em cima. Não dá pra deixar nem uma viaturazinha dessa aí, não, seu Brandão. Patrulhando bicicleta, não sou o Tony Hawk, não sei, não tem nem equilíbrio na bike. É um patrulhamento preventivo, senhor Bessola. Isso vai ser... Depois eu vou estar liberando um golzinho pra vocês. Bom, um golzinho, um golzinho manual. Sim, deixa eu ver se tem a farda de treinamento aí, véi. Só tem rocanha. Eu não consigo nem olhar aqui. Eu sou assinado lá. Não tá conseguindo, não? Então vamos lá, então. Não dá pra nós ficar aqui mesmo nessa força tática que é bem legal. Parda, parda de treinamento. Vamos viver, vamos agafando. Precisa disso mesmo, não é meio bobagem, não é meio exagero, não é? Ah, de treinamento. Que é isso, senhor Brandão, nós construímos uma amizade. Não tô deixando de ser amigo de vocês, se eu fosse inimigo. Aproveita e entra na loja aí e vê um capacete de bicicleta pro senhor. Ah, não, isso é tiração, cara. Seu Fred. Isso é tiração, véi. Seu Fred. Seu Fred, um capacete de bicicleta. Tá parecendo um palhaço. Palhaço de rodeio ainda. Feioso. Você tá vendo isso aqui? Eu tô na sua cara, viu, rapaz? Calma, 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 calma. Não me mata. Não me mata. Se você fizer isso comigo de novo, ó. Não, eu nunca mais vou fazer nada. Fala, meu querido. O que você acha de pegar esse fuzil astral, plantão e ficar com ele? É que não, cara. Vamos logo fazer essa merda, hein? Eu quero sair logo daqui, cara. Você tá parecendo um otário. Tá parecendo a cabeça do meu... Sorte que você tá nessa comigo, pelo menos. Bora limpar o armamento lá de vocês, lá. Aqui, ó, aqui, ó. Como é que faz? É só colocar aqui dentro? Pode ser. A pistola fica? Só a pistola. Pistola, spray de pimenta. Somente. E o cacete também, né? Isso, pode ser. Tá bom, tá bom. Já limparam? Obrigado. Já. Pode fazer um alongamento antes? Pode. Tem bicicleta aqui? A gente vai no aeroporto buscar ali. Ai, cara, isso aí não tá legal, cara. Ai. Isso aí não tá legal, não, viu? Isso aí não tá legal, não. Culpa tua. Fala comigo não. Culpa tua, viu? Fala comigo não, por favor. Tá legal isso não. Opa! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Não, 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 não. Ó, cara. Olha só, você vai parar de me debochar. Olha só, essa aqui. Entendeu? Você vai ficar igual um babaca agora andando de bicicleta. Com a cara toda pintada, parecendo um Mr. M. Esse capacete de cavalo. Qual é o nome daquele esporte de cavalo? Onde a gente devia ir? Devia ir no circo, cara. Que é teu lugar. Parecendo um Mr. M. Tá com capacete de epismo. Onde tá, onde tá me levando, Brandão? Pegar as bicicletas aqui no aeroporto. Eu acho que é aqui que pega. Aí, ó, aí, ó. É aí mesmo, desce aí. Aquela, aquela grande, tá? Não, pode pegar a B mexida pelo menos? Que isso. Não tem, não tem bicicleta aqui não. Vou ter que descer pra ver? Pega a vermelha. Aham! Aguardo vocês lá no batalhão, certo? Da GCC. Tá, tá bom. Sim, senhor. Sim, senhor. Aguardo lá. Pô, cara, olha isso, cara. Esse Brandão desgraçado, cara. Vamos matar ele. Você arrumou pra minha vida, cara? Olha o que você fez. Deixa eu falar. Eu ainda tô com os carros roubados aqui, cara. Cadê? Você alimentou as redes? Alimentei. Você tem que me marcar também, viu? Quer fazer um story? Ah, não, né? Vai entregar pros nossos inimigos, né? Tá cheio de gente na cidade querendo a nossa cabeça. Não posta nada, não. É, melhor não fazer isso. Posta só no outro Instagram lá. Que o de lá não pode, que aí seria a meta. Vamos? Tem uma musiquinha aí não? Você não tem um som de pad? Não. Tenho essas coisas não. Vamos cantando uma música? Então vamos. Meu orgulho caído. Vamos uma que dá pra cantar junto. Uma que dá pra cantar junto. Uma música que envolva decepção. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar. O Paulo no asfalto. Esse era meu sonho. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. Por que eu tô andando com essa bike? BMG. Que humilhação, cara. Peraí que eu preciso cagar. Eu nunca caguei numa rampa. Eu tô cagando na rampa, Fred. Cai na merda. Você não vai morrer aqui que você vai me dar trabalho. Vamos, que o Brandão vai estar esperando nós lá. Para de fazer essa rampa. Cara, você vai morrer, cara. Vamos embora. Agora vou indo para o leste. Agora vou indo, indo, indo para o leste. Agora vou indo para o leste. Agora vou indo, indo, indo para o leste. Eu tô me sentindo naquele filme do Larguinho, policial de bike. Agora vou indo para o leste. Agora vou indo, indo, indo para o leste. Cheguei primeiro com aquele babaca do prédio. Atropelar, seu... Sentido? Seu Beissola. Sentido? Não tô te ouvindo, seu Beissola. Sentido? 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 Ah, certo. Cadê o seu Fred? Cadê o seu companheiro? Tá pra trás. Eu passei corrida com ele. Ô, Beissola. Oi. Falar que tem um vômito feio na minha viatura, Beissola. Você vai ter que dar um grau lá, viu? Que isso? Belo, vem cá, Belo. Vem cá, Belo. Esse cara tem alguma coisa comigo, Brandão. Não é de agora. Ele deve estar inventando. Agora está inventando moda agora. O seu quê, Belo? O cara chama Belo. O seu quê? Aí, Fred, você vai ter que levar uma viatura aí, viu? Enquanto eu vou fazendo aqui a escolta aqui. Coloca a viatura do lado da outra, por favor, vocês, rápido. Você vai ter que levar a viatura aí. Eu vou ficar aqui na defensiva aqui. Boa, né? Vou ficar aqui armando aqui a segurança aqui da porta do ETP. Isso, pode vir. Isso, pode vir. Seu Beissola. Pode vir, isso. Isso, gente. Pode passar. Oi. Seu Beissola, seu Fred, me acompanhem. Vamos fazer que nem a gente faz na fazenda lá? Vamos, cara, sabe o que eu vou dizer? Olha aqui só. O que eles estão querendo fazer é humilhar a gente. Não que lavar seja humilhação. Mas pelo nosso cargo, não é o que a gente faz. Vamos fazer o contrário. Vamos fazer feliz. Vamos cantar. É isso aí. Vamos travazar. Eu reclamando? Vamos fazer feliz. batido. Ah, os moleque é liso. Ah, os moleque é liso. Boa, isso. Vamos, Fred. A próxima ali, a próxima. Fred Brasil, passa um pano aqui pra mim, Fred. Só pra tirar essa pupeira aqui do canto. Passa um paninho aí. Tá cansado? Limpa aqui, passa um pano aqui, pessoal. Agora com certeza, cara. Com certeza. Tanta pra gente ir, Bell, pra gente ler isso. Tô assustando. Vai, cantamos aí, velho. Pronto. Isso, isso. Você vai limpar. Limpa. Isso, subi mesmo. Ó, tá. Esse rapaz limpa bem mesmo, viu? Para que pensa, não sei toda hora. Tá vendo ali que ali dentro do vidro tá meio estranho ali dentro? Aonde? Ali, ó. Vou virar um pouco a tua orelha, tá? Moleque que ficou. Cadê? Cadê? Tá vendo do lado do câmbio, da marcha primeira? Ah, isso aí. Viu? Tem uma sujeira lá dentro. Que que é isso no porta-luva? Tá Y? Tá tendo alguma coisa ali, cara. Tá Y? Ó. Ixi, preservativo na viatura, cara. De que que é essa viatura aqui? Tem alguma coisa rolando, cara. Oi. Esse aqui, ó. É mais pra baixo, ó. É mais pra baixo? Abre a porta aqui. Vocês tem comida aí, cara? Vendo como dos laricas? A gente tá lavando aqui, ó. Olha ali embaixo ali, tá vendo? Aqui pra baixo aqui, ó. Tá vendo? Vai colocando ali um pouco pro lado. Isso, tá vendo? Tá, a gente tá aqui, pera aí. Eles são mecânicos. Eles são mecânicos. É, também. A rodinha tá solta também. A rodinha tá solta também, de vermelho. A rodinha tá solta, de vermelho. Pera aí. A rodinha tá solta. Ali, ó. Um pouquinho mais pro lado. Pronto, consertei. Olha essa placa aqui, Fred. Essa placa aqui tá meio estranha. Não viu o quê? Tem alguma coisa nessa placa aqui, ó. Não, olha ali. Arruma a placa ali, cara. Tá direito. Ah, esse parafuso aqui, ó. Cara, obrigado por me ajudar, viu? Você é meu irmão. Não, não. Tamo junto, cara. Você é muito gente boa, cara. Tamo junto, viu? Tamo junto. Você é um parceiro, cara. Vamos fazer uma selação de sangue, então. Sela aí, sela aí. Vamos, vamos. Você é meu parceiro, cara. Ih, ai, 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 ai. Pronto, a gente selou aqui. Seu Brandão, tudo pronto. Sentido, ó. Sentido. Vamos para o patrulhamento agora. Apenas mais uma instrução. Antes dos senhores irem pra rua. Certo? Claro, claro, claro. Eu vou levar os senhores ali só pra varrer a sela. É uma coisa pequena. Já tô me preparando, vamo lá. Guarda, guarda esse inspirador aí. Depois que vocês forem pra rua aí, eu vou querer duas prisões de bicicleta. Uma de cada. Tá. Após vocês me trazer esse preso aí, aí vocês vão estar liberados pra ir pegar o golzinho, certo? Ok. Mas eu vou querer duas prisões efetuadas na bicicleta. Tá ok. Certo? Agora vamo lá limpar a sela e em seguida vocês vão pra rua de bike aí. Certo? Não precisa limpar nada não. Só tá fazendo hora aqui nessa sela mesmo. Essa sela foi limpar só. O que que é isso? Ó, é isso aqui que eu falei que eu achei. É isso aqui que eu achei, ó. Tá vendo? Na bacia aqui do banheiro, cara. É pra mim? Aí eu entrego pra você aqui. Pode ficar pra você. É um anel. É um anel, ele vem comigo. É pra mim mesmo? É um anel de couro. É um anel de couro, cara. É pra mim? É pra mim mesmo, Fred? É pra mim? É pra mim? Pode pegar. Obrigado. Obrigada, sujeira. De nada, de nada, de nada. Vamo barrer? Eita. Você foi pra outra sela? Tudo lavadinho aqui. Tudo limpinho, senhores? Limpinho. Foi, tudo certo aqui. Excelente. Então vambora. Podem pegar a bicicleta e patrulhar. Quero dois presos. Dois presos. Pode deixar comigo. Paulo, fala uma rádio aí. Quatro, dois, três. Capê bombom. Quem será que a gente pode prender? Primeiro que você encontrar. Sabe o lugar que dá pra prender vagabundo? Ilegal da lei. Aonde? Ó, a gente tem os palhaços. A gente tem umas gangues de rua lá embaixo. Perto do Balas. Tô indo lá pra baixo, hein? Direção à praça. Tô indo contigo. Vamo prender alguém. Por que que a gente prende, gente? Cinto. Cinto na baia que é meio foda, né? Ficou de outra área. Tô indo lá pra baixo. Ficou de outra área. Ficou de outra área. Ficou de outra área. Ficou de outra área. Eu não tenho o lugar. Ficou de outra área. Ficou de outra área. tem um monte de gente atrás de mim aqui Paulo no Vagos vem aqui vem aqui Los Vagos Los Vagos eles vão pegar o carro se vier para cima eu vou dar tiro eu tô de arma aqui ó opa o cara como você joga o carro na minha frente assim rapaz tudo bom tudo bem meu nome é Jefferson Padilha como vocês estão São Padilha não sabe pode não derrubar não você acha que eu tô aqui no mercado no mercado que que você quer viu rapaz que que você tá aí cara entra no carro vai para dirigir o que que tá dirigindo para que eu não tô vendo quem tá dirigindo quem tá dirigindo atirando com a minha cara cara que tá de ah o gmail é o cacete rapaz que tá daqui sai daqui a não todo mundo tá fora vou dar um par de tiro no carro hein tá daqui tá aí porra QR unidade no mercado vem aqui no mercado direito o seu cara aqui seus seus loucos tá fora que é louco cara você passa lá e aí que isso sai daqui rapaz que policial é essa aí tá fora daqui é eles que você tem que aprender rapaz eu sou polícia o cara vem aqui ó aqui no mega mal mega mal vem aqui agora vem aqui agora no mega mal mega mal tô indo você não ia me assaltar não você não ia me assaltar seu vagabundo cara então não ia me assaltar não vem eu tô pilantra que é isso que você jogou o carro na minha cara rapaz faz isso com o recruta de como é que é que ele é de bike é muito humilhante olha esse que é muito longe o mega mal que ele jogou o carro você vai ser preso agora você vai ser preso agora você vai ser preso agora bota a mão para trás aí bota a mão para trás bota a mão para trás bota a mão para trás agora tá maluco luid tá maluco eu tô aqui tô aqui no mega mal tô aqui no mega mal vem aqui vamos conversar com dois indivíduos aqui o que que tá rolando aqui é o que que tá rolando aqui rapaz aqui ó deixa eu prender esse anão esse anão deve ser leve é o beisola isso cara é meia pena pra mim é meia pena é o formigão beisola opa formigão formigão tô fazendo trabalho comunitário vocês podem se retirar fazendo o favor vai fazer o que com ele eu vou levar ele na prisão me salva aí eu tô precisando fazer uma empresa mas não me prende é um barbudo cara cara não viu nada o que que eu vi cara você fez essa barba vai levar ele preto sacanear o cara não não é sacanear o cara não esse cara ele tá todo errado já eu já tava procurando ele mais cedo por causa de um que é que você sumiu em berçola no plantão é rodei cara aí ó agora eu sou guardinha de trânsito tá lembrar de mim formigão tô claro formigão come tudo né como nada lá ele é o que é o que é o que é de novo já comeu ele já comeu lá deixa a gente embora cara a gente não fez nada vamos levar a fred os dois criminosos o nosso único crime é ser bonito pelo amor de Deus porque eles tentaram em um crime de alto de alto você vai levar na bicicleta fora gente polêmico para eu olhar o cara eu não vou levar aqui pessoal eu to мехiliando mesmo para a gcc positivo 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 vamos fred vamos fred vamos fred vamos fred vamos levar esse cara aqui não estava nada pessoal eu também onceso não levar uma pessoa vem aqui vem aqui Vambora, vambora, vambora. Sentindo? Vambora, vambora. Sentindo? Vambora, vambora. Não tá nem pesando muito. Liga a sirena, hein, gente. Pra dar uma vibe. Pode me chamar de barba, mas meu nome é Zezinho de Camargo. Põe aquela mais rápida. Aquela mais rápida. Você rodou, rapaz. Tá fudido, viu, rapaz. Eu usei essa nossa. Eles tão fudido, rapaz. Você vai entrar na boca do leão agora. Minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou as mãos em meus cabelos. Olhou em meus olhos. A gente não precisa, Gurela. A gente só tava falando. A gente não precisa. Levou a sua da boca do Gurela, maluco. A gente não precisa. 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 A gente não conseguiu fazer essa pressão, Fred. Agora sim, Fred. Vamos nessa. Se eu precisar, vai ter isso. Se eu precisar, vai ter isso. Se eu precisar, vai ter essa voz. Tira em graça essa voz que eu odeio quem tem mais cena. Vamos levando. Agora eu vou indo para o leste. Agora eu vou indo, indo, indo para o leste. Agora eu vou indo para o leste. Agora eu vou indo, indo, indo para o leste. Tudo culpa é sua, meu barba. Tudo culpa é sua, meu barba. Tudo culpa é sua, cara. O que tem que ser daqui? Você já viu o que eu disse? Tem que fazer uma diligência. Não é pessoal. Você tem muita coisa legal aí. Tá de boa, tá tranquilo aqui. Tenho de explicar, viu? Você tem alguma coisa aí? Até uma hora atrás eu tinha, viu? Mas por ironia do destino... Eu guardei as minhas coisas, viu? Então eu te prendo lá por um mês. Só para você me salvar aqui, cara. Porque você não voltou. Fica o dia todo aqui nessa bicicleta. Olha isso, cara. Cancela subir. Tá complicado aí, cara? Mas no peso duplo. O teu peso e o meu. Mas tá precisando malhar essas pernas aí, cara. Parece uma perna de povo. O que é isso aí, seu Fred? Trafico de anão? Você tá traficando anão, seu Fred? Fomos responsáveis pela captura. Espera aí que eu vou esperar o Paulo chegar. Vou esperar o Paulo chegar. Estou provando um ponto. Olha aí, Paulo. Ai! Ai, que isso, cara. Trouxe, trouxe. Com escota ainda, seu Brandão. Olha aí o presunto. Presunto? Opa, doutor! Luiz, você só envolve a gente o problema, Luiz. O que esses caras estão fazendo, cara? Vamos apresentar a ocorrência. Ele é prechão do caralho. Vamos apresentar a ocorrência. Certo. Silêncio agora para o seu Beisola e o seu Fred apresentar a ocorrência, por favor. Pode falar, seu Fred. O que é a ocorrência? Eu não sei. O que aconteceu foi o seguinte. Estava eu trafegando pelo lado dos vagos. Sabe os vagos? Quando eu vi um lindo vilarejo. Um lindo vilarejo parecendo uma coada. É nosso mar. Pode ser que seja meu futuro? Pode ser que seja minha casa? Pode ser que esse cargo tão importante dentro da polícia me dê a possibilidade de comprar uma residência, de adquirir uma residência, né? Sim. E aí fui eu investigar tudo o que estava envolvendo aquele local para eu poder... Quando fui, quase que apedrejado, paulado e perseguido por duas pessoas em sete carros. Na verdade, sete carros em sete pessoas em duas pessoas em quatro carros. E aí eu me deparo com esses dois meliantes, o anão dirigindo. Mal ele consegue alcançar o volante, como dá para ver. Eu achei que não tinha ninguém dentro do carro, que o outro estava pilotando com o pé. E aí o que aconteceu... E um pó na barba. Tinha um pó dentro da barba dele. Não, não. Exatamente. E ele usou rápido, ele usou rápido. Vamos conversar. Exatamente. E aí eu pedi o QRR do meu querido amigo aqui e ele veio me ajudar... O mais rápido possível no QRR de bairro. Ficou rapidinho. É rapidinho. Sim, sim. Certo. Só que eu informei para vocês aí que seriam... Quantas apreensões? Quantas prisões? Uma de cada. Seria uma de cada. Seriam duas, correto? Que isso, cara. Que isso. Seriam duas. E por que vocês me trouxeram uma e meia? Aí é com o Fred. A minha é uma. Perdão. Eu devia ter escolhido melhor. Então o Fred ou traga mais um anão ou buscar mais um, Fred. Não, mas calma aí. Então é meia pena, né? Se você está me considerando como metade, é meia pena, né? Sem problema. Eu lhe dou meia pena, filho. Fique tranquilo. Tá, tá, tá. Não, tudo bem. Mas isso aí é tudo mal entendido, entendeu? Vamos lá, Luiz. Vamos agilizar, Luiz. Vamos agilizar, Luiz. Vamos agilizar, vem. Eu vou subir na privada. Sobe na privada aí, por gentileza. Sobe na privada que eu consigo ver o senhor melhor. Não esqueçam. Dá meia pena pro anão. Meia pena pro anão. Entra na tela, por gentileza. Luiz. Vou fazer a boa, Luiz. Vou fazer a boa pro seu. 803? Ah, 803. Coisa linda, viu? 485 seu. Meu Deus, vai cá. Pronto. Luiz preso, seu Brandão Sentido. Excelente, sua missola. Cumpri tudo que o senhor mandou. Fred, meia pena pro anão. Meia pena pro anão. É uma entendida, entendeu? Dá um presente pra ele, Fred. Sabe o que vai acontecer com o anãozinho lá? Adoraria ver o anão ganhando presente. Uxi. O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso, Felipe? Ele encerrou o anão. Ele matou o anão, Brandão. Ele matou o anão, Fred. Ele encerrou o anão debaixo do piso. Para com isso, cara. Vai fazer. Consegui a minha Barbie e você, viu? Colinho? Colinho? Como é quando abraça esse anão? Pera aí, anão. Vem cá, anão. Fiquei na dúvida agora. Tenta aí, vamos ver. Ó. Aqui, amiga. Vou terminar isso aí pra passar a discussão pra vocês. Prende ele aí, Fred. Prende ele aí, Fred. Prende ele aí, Fred. Ah, prisão feita. Prisão feita. Seu Fred, eu vou estar liberando os senhores agora para ir com um golzinho. O senhor me deve uma prisão, certo, seu Fred? Ah, meia, né? Meia prisão? É, ou vou ter que me trazer outro anão. Um inteiro. Certo? Vai ser difícil essa. Tá bom. Não, tá bom, tá bom. Nada mais, nada menos. Eu vou tentar trazer um anão. Certo. Os senhores podem pegar um golzinho, mas acredito que como a carteira de vocês estão na força tática, os senhores não vão conseguir. Então os senhores podem ir pedalando até o batalhão da rota e pegar uma spin. Obrigado, obrigado, viu? Eu não vou te ajudar nessa não, viu? Vou fazer o seguinte. Você vai lá prender. Eu vou descolar uma grana e a gente racha. Viu? Tô com o Fosca do Bronx. Tô com o carro da mulher lá daquela mansão. Vou descolar uma grana. Se fode na do bode. Quem mandou prender a mão? Deixa eu falar pra você, meu mano. A câmera é o seguinte. Eu tô falando... Pera aí, Fred. Tô falando com o posturado aqui. Ele tá meio carente. Não, pode falar, cara. Eu tenho que falar pra você. Vamos fazer a paz aí, mano. Você já virou polícia. Entendeu, mano? Eu pago um valor pra você aí. Deixa nós em paz. Quer pagar um dinheiro? É, mano. Vou te dar um dinheiro. Vou te pagar um arrego. E você já não perturba mais dentro da favela. Ajuda a nós. Como deixar essa conta aí, cara? Quanto você quer pagar? Não, mas aí é papo reto. Entendeu? Aí não é quanto que eu quero pagar. Vê aí quanto que dá pra negociar aí pra você, pro seu parceiro da viatura. Vai deixar 50 mil por semana. Eu passo pano pra você aí em tudo. Pode ser? E você me ajuda a dar um bote nas favelas ali? Depende. Eu quero o primeiro pagamento antes. Metade. Eu pago? Pago, pô. Paga mesmo? Pago. Passa aí seu passaporte aí. Tem que ser pela Deep Web, né? Você manda na sua conta, pô. Já tive ela. Você já trabalhou comigo. Não, não, não. Tem que ser pela Deep Web, né, cara? Eu quero que eu manda alguém te entregar esse dinheiro aí em algum lugar. Não, não. Vou te ensinar, ó. Você vai na Deep Web e escreve lá PEIXE. Beleza? Escreve PEIXE. Com X, tá? Tá bom. Pera aí que eu vou te mandar. Conversa vem PEIXE. Eu vou tá lá. Vamos ver se ele manda essa grana. Se ele não mandar essa grana, ele tá de ideia, gente. Tá armando alguma bobagem aí. Manda aí. 25. Clica no anexo aí. Do chat. Como se fosse mandar uma imagem. Aí vai em pagamento. Mandada Deep Web, cê é louco? Esse cara pega meu contato. Tô com 58 mil. Vamos ver se ele vai dar esse dinheiro mesmo. Duvido que ele vai dar esse dinheiro. Manda 50 já que fechamos o negócio. Vai mandar o caralho que vai mandar, fi. Cara, o cara mandou, cara. O cara mandou, velho. Ele te pagou? O cara me mandou 50 mil, cara. Nossa... Acho que eu tô infernizando a vida do cara, cara. O cara acho que quer sossego. Confia agora em mim? É, cara. Não esperava não, viu? Não esperava... Ai, cara. Calma aí, que doido de barriga. Ah, cara. Então tá fechado, então. A partir de hoje eu não vou aí mais encher o teu saco. Mano, tem uns caras aí de outra facção aí que tá metendo louco aí, entendeu, mano? Lá do Rio, lá? Não. É outros caras que eu sei que tem dinheiro. Da onde que é esses caras? Não, agora também não vou ficar falando pra você da onde que é que é. Pô, você não quer a força, cara. Mas calma. Vai saber se você vai lá nos caras e falar, ó, tá, fulano quer te pegar. Não, não, não. Cê me deu o dinheiro. Se eu tenho chance de ganhar mais, eu vou tá do teu lado. Mas se você pode ir lá levar informação e querer ganhar o dobro. Não, isso não faz sentido. Porque cês vai contar um pro outro e eu vou cair. É melhor eu fixar em um e ganhar o fiel de um. Faz mais sentido. Não, mano. Então isso daí eu vou... Eita, cê pagou pra quê? Então, obrigado. Então tá bom, então. Não precisa falar nada. Eu te paguei pra você não vir no meu morro perturbar, deixar eu em paz. Entendeu, mano? E logo mais eu vou te fazer um outro pagamento de 100 mil aí. Pra nós fazer um trampo ali, mano. Só que nesse trampo é o seguinte, o que vem lá é só meu. Que eu te pago 100 mil, dá meu apoio. O que eu pegar lá dentro é só meu, fechou? Ou nós vai nos 50, 50. Fechou então, fechou. O cara não é dele não. Então já é. Entendeu? Valeu, valeu. Valeu, bom serviço aí. O cara tá metendo o louco. Ô Fred, do nada, cara. Tá, mas se ele pagou, vamo lá. Vou devolver o Fusca dele então. É, prometo, prometo. Fala, doutor. Vai quei teu Fusca do lado do teu morro aí, mandei a Loki, tá? Obrigado, doutor. Vou pedir pra pegar lá. Eu não vou lavar a outra. E as duas lavam o rosto. Ah lá, 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 lá. Boa. Aí ó, deu certo, 50 mil, cara. Vou considerar que esses 50 mil foi do Fusca. Ó. Coisa boa. Coisa boa. Ganhamos uma boa dinheira. Ai sim, que felicidade, gente. Que felicidade. Ô gente, vocês estão aí assistindo aí o canal de corte da live. Mas e a live? Já assistiu? De segunda a sexta, entre as 8 da noite e meia-noite, eu tô lá. Primeiro link da descrição. Vamo lá na live, ao vivo, pra vocês verem na íntegra. É o Paulo. Tchau, tchau... Porque também, depois disso... Tchau. Obrigado.